Ninguém amou alguém, como eu amo você, ninguém é mais feliz que a gente pode ser. Eu vou lutar pra ter o teu amor pra mim, amor igual não tem duvido que alguém possa te amar assim, amor igual não tem duvido que alguém possa te amar assim. Eu vou quebrar o pau, eu vou brigar por você, meu amor é sincero e o que mais eu quero é ganhar você. Eu vou quebrar o pau, eu vou brigar pra valer, e se eu não abro mão, eu vou quebrar o pau e vou ganhar você. Ninguém amou alguém, como eu amo você, ninguém é mais feliz que a gente pode ser. Ninguém amou alguém, como eu amo você, ninguém é mais feliz que a gente pode ser. Eu vou quebrar o pau, eu vou brigar pra valer, e se eu não abro mão, eu vou quebrar o pau e vou ganhar você. Eu vou quebrar o pau, eu vou quebrar o pau e vou ganhar você.